MÚSICA Essa é a que todo mundo conhece, vai cantar com a banda técnica do Brasil assim! MÚSICA 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 Amém. 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 Mas por nós Seu amor Querida Sem linda Refundindo vida A vida Já E as próprias Eu estou Nas carras do teu amor Oh 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 Você disse, vou atirar Eu me dei como é paixão Atire, atire, atire Querida Querida Refundindo vida Quando nós Seu amor Querida Querida Refundindo vida Toda vida Seu amor Querida Se linda Fim contigo Quem, подтire, atire, 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 atire... E eu vou saber E eu vou saber E eu vou saber Energia bacana, meu Deus do céu Povo lindo, povo animado